A CIDADE NO BRASIL 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 En el taller A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Vamos Vamos Nela! Onde foi? Estávamos parando os motos A moçã, devem fazer tudo Eles viraram as válvulas Quem foi ver, é , tá aí? Como é que você já tá aí? Donde se les vingou? Na entrada, na abrícia Na abrícia, no abrícia Ali para que não nos arredraram? E por que o que não nos arredinaram? Por que não nos arranaram? Por que vão alar? Prende! Olha aí, vem-se, caldo o levo? Dizem, trem, carretas aqui no ventavan Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá De acordo tudo o que digas tu Já sabe, nos vamos rinquis, gente, são as 4h20 Vamos a rolar vosotros, e um saludo pra minha gente Agua aprieta, sonora, suena em tua bocina Pura pinche calidade, temos boa rima Nos escuta em teu barrio, nos segue tu prima E pouco a pouco, mene, vamos à cima Agua aprieta, sonora, suena em tua bocina Pura pinche calidade, temos boa rima Nos escuta em teu barrio, nos segue tu prima E pouco a pouco, mene, vamos à cima Que? Por que se ando, eh? Por mim, güero Que ya? Por que ellos tam sobando, lero? Ha, sigo y vivo la vida como yo quiero Ha, sigo padel aunque caiga un aguacero Ha, bien tranquilo, ay? Porque tecze deseo Ha, tranquilito ahí Yo también soy bandolero Ha, sigo y vivo la vida como yo quiero Ha, sigo padel aunque caiga un aguacero Ha, bien tranquilo ahí Porque tecze de cero Tranquilito ahí Yo también soy bandolero E sigo na luta do que quero Por isso me enero Enseño na mesa, pongo primeiro Minha família, minhas metas e sonhos E depois espero Más dan a vida, estunes, abuela De enero a enero E o que eu posso fazer Se a mim me gusta fazer rimas Escribirlo em papel e mandarlo para a bocina Não me importo a crítica, burra ou o puto clima Vengo de gente humilde, de barra e de mentes finas Por isso não há dados E os callejones de mi escenario Bem tranquilo em lo mío, olvidando está o calendário A desierto tropecé, me caí, la pasión calvary E eu tenho os pies puestos na terra e me sigo a diario Sou bandolero Sigo e vivo a vida como eu quero Sigo padel aunque caiga un aguacero Bem tranquilo aí porque empecé de cero Tranquilo aí que eu também sou bandolero Sigo vivo a vida como eu quero Sigo padel aunque caiga un aguacero Bem tranquilo aí porque empecé de cero Tranquilo aí Não sou de problemas De esos me alejo e os dejo lejos Más vale amigos e não enemigos de cora seco E a base de desamor e traiciones e não me quejo É mais, isso me enseña a noquearme de mi reflexo Sigo e chamín Conocemos e que agora vemos Pero de intenção e de cora Hoje não sabemos E a base e não há lealdade Onde está nos tempos aquelos Agora já não é a mano Agora quer agarrar o teu peito Eu não sei que sabe para onde se vai Cada um é o seu que ninguém te dá Ayer isso a mim me lhe disse o meu pai Como um barrio aqui fora não se sabe nada Que eu também sou bandolero Sigo e vivo a vida como eu quero Sigo padel aunque caiga un aguacero Tranquilito aí porque empecé de cero Bem tranquilo aí que eu também sou bandolero Sigo e vivo a vida como eu quero Sigo padel aunque caiga un aguacero Tranquilito aí porque empecé de cero Tranquilito aí Yeah, yeah, okay Ha, ha Yeah, yeah É um, é um, é um, é A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto